Na cidade de Mantena, no Vale do Rio Doce, a PM apreendeu três armas de fogo durante uma operação. Os militares receberam a denúncia e foram até a casa de um homem de 49 anos que afirmou ter o armamento. Sobre esse assunto, a gente conversa ao vivo com o repórter Roberto Tomás. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite pra você. Boa noite a todos que acompanham o MG Record dessa quarta-feira. Saulo, esse caso é bastante curioso porque teve a participação da comunidade. Através do Disque Denúncia, foi informado à polícia que esse homem possuía essas armas em casa. E segundo informações, os militares receberam uma segunda notificação e aí sim partiram para a operação e foram até o endereço. Esse homem atendeu os militares e disse que sim, que tinha as armas dentro de casa, mas não possuía documentação legal. Então, as armas tiveram que ser apreendidas. Um revólver calibre 22, também duas espingardas, essas armas longas que vocês veem aí na tela, são calibre 36. Todas apreendidas e o homem foi preso e encaminhado para a delegacia de plantão em Governador Valadares, que responde à comarca de Mantena. O armamento também foi apreendido, Saulo.